Oi, vai começar o arraiar na Chácara Bezerra. Eu daqui, você daí. E vocês vão conhecer meu pai, minhas irmãs que algumas vocês não conhecem. São as seis filhas e o nosso patriarca animando o nosso São João. Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Ei, ei, ei! Mas três com leite! Eita, forrazão! Em seus lugares todo mundo...